O técnico de tênis, ele não consegue ser só técnico de tênis, ele precisa ser professor de tênis. Então ele está meio no par, ele está trabalhando em uma academia, ele está treinando o menino das 2h às 6h de manhã, só que das 6h às 10h ele dá aula de tênis. Então ele não consegue se engajar totalmente. Quando eu vou para a Argentina, eu percebo isso. O que faz um jogador? O que faz um jogador de basquete, de tênis, qualquer esporte que a gente estiver assistindo a gente? A proximidade entre o trio, pais, técnico e jogador. Essa proximidade, esse triângulo, ele é super importante. Por quê? Porque o treinador não joga a bola ali, vai lá, arremessa a lata, 50 bolas para mim, vai fazer 150 lance livre e vai embora. Ele tem que estar, quanto mais ele estiver presente com você, pô não, pega mais assim, faz mais assim, você vai evoluir muito mais rápido. E a gente está numa corrida, uma vez eu tenho um sobrinho que joga, o Felipe, e eu falei para ele, uma conversa assim, meio dura, a Paula veio me pedir ajuda, porque ele estava meio desmotivado, não sei o quanto, eu falei, vamos, eu sentei ele e falei assim, Fê, deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que é câncer? Ele, sei, tinha 18, 19 anos. Eu falei assim, imagina que um jogador de tênis, um atleta, é um paciente em estado terminal. Estou me olhando com aquela cara, como assim, paciente, senhoras e senhores? O atleta não sabe até que idade vai, 32, 33, 35, ele tem uma hora que ele vai morrer para o esporte. Como você vai lidar com esses 10 anos, 5 anos ou 20 anos, vai ser de você, você vai morrer, você vai ter que parar. Só que você pode chegar lá no final da tua vida falando, cara, vivi demais, curti, viajei, fiz, ou você pode ficar na cama. Se você não conseguir levantar é uma outra coisa, mas se você conseguir, você pode viver. É uma decisão que você tem. O tenista tem essa decisão, jogador de basquete tem decisão todo dia. Ir lá treinar e falar assim, eu vou acabar, até os 32 anos de idade que eu vou me aposentar, eu vou comer a bola. Ou, quero sair com todas as menininhas, quero beber todas as bebidas, quero sair todas as noites, quero fazer tudo. É uma decisão tua. Ele ficou me olhando assim, eu falei, cara, se você tratar o esporte com estado terminal, você vai ser muito bom. E eu tenho uma frase que pra mim, ela me dita em tudo. Eu vim aqui no podcast de vocês. Eu vou querer ser o melhor Fernando Meligeni que eu posso ser. Eu não quero ser o número um do mundo. E nunca quis ser o melhor do mundo. Pode ser que por isso que eu não fui, ou por falta de talento mesmo, provavelmente. Mas eu queria... É verdade, é verdade. Me faltou tênis. Tudo bem. Mas eu fui o melhor, a minha melhor versão. Isso eu acho que é muito legal. Na televisão, a gente tá na televisão. É legal cada vez que a gente comenta, eu falo assim, quero ser minha melhor versão. E se isso... Vai ter dia que você tá sem vontade, você tá bravo, saco cheio, jogo horrível, com dor. Com dor, seja o que for. Só que dentro do que eu posso, naquele dia, eu quero ser minha melhor versão. E é isso que essa molecada não entende. Eles não conseguem ser a melhor versão. Eles querem ser a melhor versão fora. Sempre. Porque é muito mais fácil. Dói menos. E aí é a hora que o técnico e o pai pegam. Dói menos e é mais rápido. Mais rápido. É muito mais fácil você ter uma festa hoje. Sim. E ela acaba. E ela acaba. E acabou. Agora, você ganhar um título amanhã... Não é assim. Sim. Tem que avisar o adversário. Sim. Então, essa falta de resiliência ou essa pressa... Mas você não acha que também tem muito a ver com o técnico? Claro. Porque é muito... A coisa que eu mais combato hoje. A gente fala, nossa, essa nova geração, eles são horríveis. Será que eles são horríveis dessa nova geração? Ou os pais são horríveis que educaram errado? Sim. Sim. Sabe? Meu pai, graças a Deus, minha mãe me deu cara de uma maneira absurda. Uma proximidade. Meu pai trabalhava pra caramba. Minha mãe dava duro pra caramba. Só que eles... Eles estavam ali, ó. Me segurando. Presentes. Minha mãe dava duro pra caramba. 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 Obrigado.